os esteticistas e médicos dizem que a celulite é hereditária contudo eles também sabem que a celulite pode desaparecer e voltar repentinamente conforme o estado emocional da mulher quando a mulher está prestes a menstruar ou mesmo durante a menstruação a celulite torna-se mais visível devido aos hormônios que são ativados naquele período muitas mulheres tornam-se então mais sensíveis o nervosismo a impaciência e as tristezas ficam evidentes em sua personalidade e muitas choram à toa toda a emoção exagerada conturba o organismo e causa um desequilíbrio nas funções seletivas provocando um acúmulo de substâncias nocivas em várias partes do corpo diariamente os pesquisadores tentam desenvolver métodos de tratamento para acabar com a celulite e que devido a isso surgem constantemente polêmicas quando o assunto vem à tona também os psicólogos os psicólogos estudam com afinco o significado emocional no dia a dia das pessoas e eles sabem que é importante trabalhar o autoconhecimento para combater as falsas defesas que criamos através do nervosismo a celulite surge como manifestação das emoções de raiva e autopunição então para eliminá-la devemos corrigir nosso modo de agir frente aos obstáculos que encontramos pelo caminho se você está fazendo algum tratamento para combater a celulite então colabore com o tratamento deixando desmanchar no seu coração também todo o sentimento negativo acumulado não brigue com a celulite pois ela é apenas um reflexo da sua conduta diária e aprenda a ser calma para aceitar com mais paciência todas as ofensas e proibições deixe de se sentir ameaçada só porque tentaram ou tentam mudar seu jeito de ser procurar procure aos poucos em harmonia buscar sua identidade e seus direitos pois foi você quem se deixou levar pelas opiniões dos outros com medo de ser você mesma muitas mulheres conseguiram livrar-se da celulite ocupando-se com coisas que gostam de fazer outras obtiveram sucesso através da terapia yoga e ginástica que além de ajudarem a corrigir a circulação sanguínea também ajudam a descarregar as tensões sinta e reconheça como é importante a mente estar leve para perdoar as pessoas e recomeçar perdoe todo seu passado e todas as pessoas que assim você será uma pessoa feliz e naturalmente sem probleminhas desagradáveis pelo corpo a alimentação correta e sem excessos é muito importante mas certamente ela depende do seu estado emocional desafiá-la às vezes é inútil pois gera mais tensões e ansiedade a ginástica e todos os tratamentos estéticos geram alegria e satisfação pois a pessoa está fazendo alguma coisa por ela mesma por isso aproveite o seu tempo e comece a se amar de verdade perdoe-se e viva com sentimentos suaves com isso você não precisará gastar tanto dinheiro com remédios a vida está constantemente gritando por mudanças e se você perder seu respeito pessoal vai cair cada vez mais no poço da amargura de satisfação a você mesma e viva de maneira leve evitando ser comandada evitando ser comandada mas sendo auxiliada solte-se ande descalça na terra beba água e tome aquele banhozinho de sol pela manhã bem cedo ou no finalzinho da tarde pois o sol contém a vitamina necessária para restabelecer o sistema nervoso e fortalecer seu ânimo e sua pele alegre-se destrua definitivamente esse sentimento de vítima que se alojou em você por motivos de acomodação não espere que as pessoas mudem mude você faça por você tudo que gostaria de receber e passo a passo você perceberá que seu corpo passará a ter linhas mais harmoniosas e sua pele começará a ter outro brilho repito que em nossos dias a idade já é um fator ultrapassado quem ainda justifica a perda da beleza ou da saúde como culpa do tempo é porque está mal informado e ignora as descobertas relativas ao poder dos exercícios e da alegria que desencadeiam um processo de rejuvenescimento a saúde a saúde é a sua estrela e a beleza é o seu reflexo não perca este brilho tenha sempre em mente que seus pensamentos saudáveis amáveis e sinceros e retribuirão com uma beleza e juventude sem fim colote o tamanho do colote está diretamente relacionado ao grau de mágoas e sentimentos carência raiva ou incompatibilidade com o pai ou o marido a ausência prematura da imagem paterna pode causar inconscientemente gordura localizada na região do colote como forma de auto proteção para solucionar esse problema é necessário refletir e ter consciência da dificuldade de perdoar o perdão o perdão é algo muito mais profundo do que um sentimento superficial de achar que não tem nada para perdoar reflita solte a vida e desapegue-se de ideias velhas e ultrapassadas ame sem buscar reconhecimento os glúteos os glúteos simbolizam o nosso poder de decisão e de se auto sustentar sem apoio alheio pessoas que se permitem pessoas que se permitem invadir por abusos de amigos ou familiares e tendem a anular-se segurando os problemas de todos faz seus glúteos murcharem ou caírem como um cachorrinho assustado se acoam ou se rebelam tanto aos gritos quanto numa aparente personalidade forte e rígida sem equilíbrio aprenda a dizer não sem culpa e sem remorso eu eu